Hoje vou falar do Rec Magia, com duas gavetas e dois nichos. Os parafusos estruturais são fortes e dão um ótimo aperto. A montagem é baseada no sistema Girofix. Os rodízios são um show à parte. São fortes e cromados. As gavetas têm corrediças telescópicas de boa qualidade. Os parafusos de fixação são especiais. As gavetas deslizam suavemente. Os espelhos são colados com fita dupla face. Isso requer habilidade por parte do montador para não ficarem tortos. O manual é detalhado. As gavetas deslizam suavemente. As gavetas deslizam suavemente. As gavetas deslizam suavemente. As gavetas deslizam suavemente. A chapa do tampo com o limão tem boa qualidade. A espessura ainda tem este suporte para reforço. Se você gostou desta avaliação, dá um like no vídeo, se inscreva em meu canal no YouTube. Isso é muito importante para divulgar o meu trabalho. Em minha opinião, este é um bom produto. Eu recomendo. Montador de móveis não são todos iguais. O modo como o móvel foi montado vai definir a durabilidade do produto. Preço ou qualidade? Qual você prefere? Com meu pai, você tem os dois. Qualidade alta e preço justo. Mais informações? Visite o site www.montadorjacob.com.br, tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de móveis e muito mais. Telefones 3251 1031 ou 964 38 1761 . 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 Legenda Adriana Zanotto